Tem coração de carro forte, carrega a riqueza de um maluqueiro Foi lote e eu caí no golpe, junto com o setor marista inteiro Acho que o beijo dela é mágico, com efeito trágico Misturo whisky e amor, copão de plástico Seu sorriso ságico, olhar emblemático Nenhum matemático resolveu esse caô Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fogo e te levar dentro da pote Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fogo e te levar dentro da pote Já tem um mês bolando um plano, um colete que eu não pago pra ver Que seu olhar é uma rajada de umas quatro PT De bala clava pra você Tem coração de carro forte, carrega a riqueza de um maluqueiro Eu vou dar fogo e te levar dentro da pote